Quem são os bolsonaristas? Quem é a extrema-direita no Brasil? Vários filósofos políticos, da filosofia política e da ciência política, têm se perguntado isso. Eu fui procurar ver as pesquisas, algumas eu já conhecia, outras eu fui procurar ver as pesquisas em relação à direita americana, à direita europeia, que há pesquisas sobre isso. No Brasil há poucas pesquisas sobre isso, sobre a origem do eleitorado de direita atual, dessa chamada extrema-direita, que está articulada agora, atualmente, em torno do Bolsonaro. Por que se está se preocupando com isso? Por conta do aumento do eleitorado. Claro, o Enéas, essas figuras de extrema-direita, tinham 5% dos votos numa eleição, o Bolsonaro já chegou a 22%, caiu agora para 18%, mas circula em torno dessa porcentagem numa eleição para a presidente da república. E isso é estranho, porque esta figura de extrema-direita, ela é despreparada, ela não é um orador, não é uma liderança, não é um sujeito que chega na televisão e faz exposições coerentes, não é um bobão. Então, como é que um bobão consegue, de repente, ter esses votos? Então, muita gente explica isso pela questão da corrupção, pela questão da descrença na democracia, pela questão da falta de emprego. Então, sempre vem a teoria da carência. As pessoas se dirigem para um candidato de direita porque elas estão frustradas com alguma coisa. Essa teoria, ela é perigosa, porque ela é parcialmente verdadeira, ela é facilmente transformada em ideologia e aí, todas as vezes que aparece o neofascismo, o ovo, se explica por carência, ou carência pessoal, ou carência do sistema, ou desencanto em geral, e nunca se dá uma qualidade positiva para a extrema-direita, como se a extrema-direita fosse sempre o resultado da falta de alguma coisa. Essa teoria teve um certo sucesso pela escola de Frankfurt na explicação do próprio nazifascismo. Mas, ela não se justifica quando a gente vai notar as pesquisas atuais. E as pesquisas atuais mostram certos casos específicos e no Brasil também. Algumas pesquisas mostram, embora elas sejam incompletas, elas mostram algumas situações específicas que vale a pena notar para sair dessa teoria da carência. Então, você nota a seguinte coisa. Lendo, em geral, as pesquisas, digo, ainda que incipientes no Brasil. Primeiro que você tem um eleitorado variado, você tem um eleitorado em termos de classes sociais, você tem rico e pobre no sistema-direita. O que significa isso? Qual é o rico e qual é o pobre? Então, você vai notar o seguinte. No caso do pobre, há, sim, uma frustração. Em geral, uma frustração econômica. Não se sabe o que fazer em uma situação de desemprego e surge aí um candidato que está na mídia, que aparece na mídia. Então, você se agarra a esse nome. Mas, no caso do pobre, há também muita situação positiva. O sujeito, positivamente, pode ser de direita. É de direita. É de extrema-direita. Por quê? Porque ele não quer absolutamente nenhum dos valores da modernidade para ele. Ainda que eles pratiquem. Ainda que eles pratiquem. Isso é muito comum numa camada pobre que acendeu e perdeu. Ou numa camada pobre que não está na rua, mas que está a meio caminho de conseguir alguma coisa. Então, aí, essa camada pobre normalmente tem valores muito conservadores, muito reacionários mesmo. Elas temem o trabalhador organizado. Elas temem a modernidade. A modernidade as atrapalha. Então, elas fazem uma opção pela direita no sentido de, não de falta, mas de positivo. Ou seja, eu sou mesmo contra gays, mulheres, sou contra, inclusive, os pobres, porque sou contra os meus vizinhos que me perturbam, que são piores do que eu, mas querem se fazer de melhores. Quando você vai num bairro pobre, muitas vezes, muitas mulheres falam que só tem puta. E a vizinha dela, às vezes parente dela, às vezes uma filha dela, para quem ela está falando isso, ela quer a limpeza, ela quer a limpeza social. E isso não é por carência. Ela realmente se dá... Odeia o sistema moderno. Ela odeia o banco moderno. Ela odeia... Ela não se adapta. Inclusive, por conta da incultura, ela não se adapta ao mundo moderno. Então, ela toma mesmo posições positivas. Ela quer realmente que o Bolsonaro expulse estrangeiro, que o Bolsonaro... Ela quer vingança. Ela quer vingança. E a vingança não é por carência. É positiva. Ela quer construir o país na vingança. Ela quer tirar os estrangeiros do país. Ela quer tirar os gays. Ela quer tirar os negros. Às vezes você olha para a cor da pele dela, ela é negra. Ela é negra, mas ela não se reconhece como negra. Como o Neymar não se reconhece como negro. Lembra disso? Então, você tem mulheres. O Bolsonaro fala contra mulheres. Aí, ela, ao invés de ficar revoltada, não. Ela se identifica, porque ela não vê o Bolsonaro falando isso para ela. Ela vê o Bolsonaro falando isso para as outras mulheres que ela detesta. Mulher tem muita competição entre elas. Competição sexual entre elas. Então, nessa hora, ela fala... Não, mas o Bolsonaro não está falando isso para mim. Está falando isso para aquela lá. E também ela tem muita dificuldade de se engajar coletivamente. A mulher que não se engaja coletivamente, não participa de nada. Ela fica muito em casa. Então, ela fica revoltada com aquela outra mulher que se engaja. Porque ela fala... Aquela vagabunda. Ela não tem o que fazer. Então, ela vai participar de sindicato. Então, tem muito neofascismo numa camada pobre. E no Brasil, isso existe. Existe agora, sim. Existe uma grande quantidade de pessoas pobres que votavam no Jânio. Seus pais votavam no Jânio. Seus pais votaram no Collor. Talvez elas mesmas tenham votado no Collor. E agora sobrou o Bolsonaro. Ele é mais agressivo que esses anteriores. E, obviamente, não tem nem comparação. Não dá para comparar o Bolsonaro com a retórica do Collor. E muito menos com a do Jânio. Que eram pessoas relativamente letradas. O Jânio, letrado. O Collor, um engodo de letrado. Mas, tudo bem. Não era o Bolsonaro. Mas, não tendo o outro, vai esse. Vai esse aí que está na mídia. É o que sobrou da direita. Agora, tem uma outra camada que é o oposto. Que é a rica. E apoia o Collor. Mas, por quê? Pelo motivo contrário. Por um motivo parecido, que é o conservadorismo moral. Então, também a mesma coisa. Fazem aborto, mas dizem que são contra o aborto. Pregam um cristianismo totalmente militarizado. Que não tem nada a ver com Cristo. São contra minorias. Tem ódio mortal de ver uma empregada doméstica subindo no elevador. Que eles chamam que é o elevador social. Tem que subir pelo elevador de serviço. Há até uma classe média que se espelha nisso. Compre apartamento com banheiro de empregada. Olha a mentalidade escravista que ainda tem na nossa arquitetura. Hoje está diminuindo bastante. Compre e não vai usar. Não tem dinheiro para pagar uma empregada. Mas, como para dizer, quando eu tiver uma empregada... Porque o grande lance dessas pessoas é ter uma empregada para mandar. Muita gente compra um cachorro para mandar. Fica gritando com o cachorro. Esse tipo de gente vai da classe média média, da classe média rica e dos ricos. Só que os ricos têm um grande desprezo pelo Brasil. Então, aí vem uma direita diferente. Eles optam pelo pior como uma forma de dizer... Eu não estou nem aí. Sabe? Eu não estou nem aí. Se tudo explodir, eu vou embora para Paris. Então, você tem muita gente rica assim. Que é uma herança do pensamento colonial português. De vir, explorar e ir embora. De educar os seus filhos na Europa. Isso tem uma tradição nas elites brasileiras mais ricas. De não ter a cuidar sobre a economia do país. Por quê? Porque no limite eles vão embora. Eles fecham suas empresas. Eles abrem falência falsa. Para não pagar nada e se mandar. Hoje existe uma quantidade muito grande. Dizem aí que existem 200 grandes famílias de ricos que foram embora. Fecharam seus negócios. Mas não é por conta da crise. Embora também por conta da crise. Mas é porque são pessoas dentro de uma mentalidade de direita. Onde a questão é, se nós não somos mais os donos diretos, nós vamos embora. Então, a democracia atrapalha. Porque a democracia confunde. Você não pode ser o dono direto das coisas. Tem que passar pelo congresso. Tem que passar pelos políticos. Eu posso corromper os políticos. Mas aí a lava jata andou me pegando. Então, eu vou embora. Vou embora. Se melhorar, eu volto. Mas eu volto só com algumas coisas. Essa ideia de que eu não preciso me preocupar com a economia do país. Eu não preciso saber se o Bolsonaro sabe ou não sabe de economia. Ele não sabe. Mas tanto faz para mim. Por quê? Porque se piorar mais ainda, eu vou embora. Essa ideia é muito recorrente entre os ricos. E permeia uma parte da classe média. Que vira e mexe. Permeia inclusive os intelectuais. Muitos intelectuais. Fazem mestrado e doutorado lá fora. E depois não querem. Quando tu volta para cá, se aposentam. O cara nem trabalha. Ficou 20 anos fora. Nem trabalha. Não estou dizendo de todos. Uma boa parte põe até dinheiro do bolso para trabalhar. No caso dos intelectuais, no caso dos pesquisadores da universidade. Então, esses dois parâmetros, é preciso entender bem de onde que vem o voto do Bolsonaro na atual circunstância. É, assim, um voto positivo. Há gente de extrema direita, de direita, nas classes pobres. E há muita gente de direita. Por conservadorismo moral entre os ricos. E num momento onde você não tem... Então, veja. Aí não é a questão da carência. Você não tem um candidato melhor do que o Bolsonaro. Vai o Bolsonaro mesmo, né? Inclusive, se o Bolsonaro criar um caos, essas pessoas ficam felizes. Os pobres vão pagar o preço do caos criado por eles mesmos, se votar no Bolsonaro. E os ricos querem que o circo pegue fogo. Querem que o circo pegue fogo. Principalmente os banqueiros. Porque os bancos brasileiros já estão se internacionalizando também. Então, é muito interessante notar isso, gente. Porque se há verdade na tese de que a direita vem de uma carência. Inclusive, uma carência pessoal. Do fracasso pessoal. Você encontra muito bolsonarista que é fracassado pessoalmente. Ele põe no Facebook a foto do filho, né? Pôs a foto do filho e você vai ver o perfil. O cara tá lá, autônomo. Ou seja, desempregado. E pôs a foto do filho porque ele mesmo já não tem mais nenhuma aspiração de vida. Ele já projetou a vida dele no filho. Tem muito isso entre os pobres. Mas entre os ricos, você tem o botão foda-se, né? Eu não preciso nem saber o que tá acontecendo. Esse país aqui é corrupto. Então, que fique aí pro Bolsonaro. Pelo menos, ele dá umas pancadas aí nos sindicatos, né? Se vinga um pouco das pessoas que me perturbam, né? E mantém a droga proibida, né? Isso é muito importante pra classe média, manter a droga proibida, né? Porque se libera a droga, meu filho perdeu a oportunidade de fazer a aventura dele no morro de buscar droga, né? Porque a classe média alta alimenta esse mercado. E muitos políticos fazem parte do tráfico, né? Então, gente, esses fatores aí mostram uma direita positiva. Uma direita que quer ser direita. E que tem uma mentalidade neofascista de ir contra os pobres e contra as minorias. E é, sim, Bolsonaro, é, sim, um perigo pra democracia. É um perigo pra democracia. Eu não sou o filósofo que faz a apologia da democracia, né? E não sou um filósofo que condena extremismo. Na filosofia isso não se faz. Mas como cidadão, eu quero viver num país onde não se instaure o caos. Eu não quero viver num país onde o Bolsonaro comande, porque ele não sabe escolher absolutamente nenhum dos seus assessores. Dado que ele escolheu já um economista fracassado, que é um neoliberal bobo, né? Que acha que pode tirar o Estado das questões econômicas. Já que essa é a única escolha que ele já fez clara, eu já sei que ele não sabe escolher. Porque tem o candidato que é inculto, mas sabe escolher. E tem o candidato que é inculto, que não sabe escolher. E é o caso do Bolsonaro. E é um perigo mesmo. Porque volta aquele regime onde o Estado deixa de fazer as coisas. E aí, meu amigo, no Brasil, quando o Estado sai, não entra ninguém. Essa é que é a verdade. Quando o Estado para de comprar livro, ninguém compra livro pras bibliotecas. Quando o Estado para de fazer planejamento da economia, ninguém faz. Você não está nos Estados Unidos, você tem uma iniciativa privada, particular, inclusive, forte. Que não. Aqui a economia sempre foi uma economia onde a burguesia nacional foi carregada pelo Estado. E nós ainda estamos nisso. Nós não saímos disso, não. Não tem pesquisa na universidade se não for na universidade pública. Não tem projeto para tecnologia se não for através da mão do Estado puxando e fazendo acordo com os empresários. Então, quando o cara fala que ele é neoliberal, que ele vai tirar o Estado da sociedade e da economia, ele não sabe o que está falando. Ele nunca estudou a história do Brasil. Não que eu seja estatista, não que eu seja a favor de que uma sociedade deve pagar impostos para sobreviver. Muito pelo contrário. O autor que eu trabalho atualmente, o Slater Tark, defende uma sociedade do imposto livre. Ou seja, do imposto que não é imposto. Mas isso em termos de filosóficos, em termos de Brasil concreto. Hoje, eu sei que se você tirar a mão do Estado, você não tem ninguém para pôr no lugar. Não vai pensar que se você tira a escola pública, gratuita, aparece o empresário oferecendo uma escola de qualidade a preço baixo. Não, não. Não vai aparecer ninguém, não. E assim sucessivamente em N setores da economia. Em N setores da economia. Inclusive, naqueles setores que votam no Bolsonaro e que dependem do subsídio estatal como agronegócio. Então, o cara do agronegócio que vota no Bolsonaro, ele não sabe o que está falando. Porque se ele vai tirar o Estado, ele vai tirar o subsídio também. Ou vai deixar o subsídio só para o agronegócio e vai penalizar o resto da sociedade. Aí, ele não dura seis meses na presidência. E aí, entra o outro perigo. É que vice no Brasil assume. E o vice dele é pior do que ele. Porque é um neonazista, aquele mourão. É um cara um defensor do brilhante Ustra. Bolsonaro também. Mas aquele é um defensor de coração. Ele tem paixão pelo brilhante Ustra. E ele fala em golpe. Esse que é o pior. Ele fala em golpe. Bolsonaro não fala em golpe. Mas o mourão fala em golpe. Emborre o Bolsonaro, assume o mourão. Pronto. Você está de volta do regime militar. Você está aqui de novo com... E o mais engraçado nessa campanha do Bolsonaro, né? É que... E é piada, né? Mas é uma piada interessante. Porque eles viveram o tempo todo na caserna, os dois, e não aprenderam hierarquia militar, né? Porque o capitão virou o cabeça de chapa e o general o vice. É isso.